Cusidos tempos, coloniais, no Brasil de escravos e senhores O negro era translatado e depois arrematado pelo escravizador E dessa época pra cá, sofrimento era demais, era demais O negro tinha que trabalhar, trabalhar até cair No engenho de açúcar, na colheita do algodão O negro era castigado pelo senhor do sertão A casa grande, requite de grande fitalpia Mas sem o labor do negro, o senhor nada fazia Lá-lá-lá-lá.. Preta Félia, amado filho do Senhor Negro na sensala, esquecia os momentos de dor Com lindas danças e cantorias Preto velho não pensava em seus momentos de agonia Laya, 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 laya Laya, laya, laya Aie aie, aie aie, aie aie, aie aie, aie aie